O que é do curral? Essa é a monstra do arraio Vamos soltar ela A natureza Tirando o curral para soltar ela Vamos levar ela para o fundo Vamos soltar ela Vamos levar ela para o fundo 300 kg ela Vamos soltar ela Vamos levar para o Pau tomar aí É grande arraio aí que está no curral aí do Ajax